Muito boa noite, você viu imagens aí de Aparecida, onde há 15 anos acontecia o início da quinta conferência de Aparecida, a Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e Caribenho. Estamos exatamente aqui em Aparecida para reviver, destacar pontos importantes ao longo desses 15 anos, a igreja no Brasil hoje, como ela segue o documento de Aparecida. Para isso, vamos conversar com três queridos amigos do Canal da Família. Está aqui conosco o cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, presidente da Rede Vida, arcebispo de São Paulo. Boa noite, é um prazer tê-lo conosco aqui ao vivo, Dom Odilo em Aparecida. Pois não, boa noite, o prazer é meu e quero saudar também a todos os que nos acompanham pela Rede Vida. Desejo que seja uma boa noitada de conversa sobre a Conferência de Aparecida. Também aqui conosco, presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, arcebispo de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo. Que alegria tê-lo conosco aqui ao vivo na Rede Vida, Dom Valmor. Saúde e paz a você e a todos os telespectadores da querida Rede Vida, na alegria de falarmos sobre um assunto que é de grandíssima importância para a vida missionária da igreja. A quinta conferência, o documento de Aparecida. Que esse momento seja muito rico e que reanime a nossa fé. Também aqui conosco ao vivo em Aparecida, Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida, comentarista do JCTV, telejornal diário do Canal da Família. É uma alegria tê-lo conosco ao vivo agora aqui, Dom Orlando. Boa noite. Muito obrigado por esta ocasião. E Aparecida teve esse privilégio de ser escolhida pelo Papa Bento XVI para sediar, então, a conferência de Aparecida. Isso ajudou muito a própria Assembleia, né? Depois podemos comentar até sobre este fato, porque, se não me engano, a conferência de Porto Rico foi... Santo Domingo? Santo Domingo foi num hotel, não é? Então, aqui não foi num santuário, o povo participou, enfim. Tudo isso é graça e benção de Deus. O programa é ao vivo e o amigo telespectador pode participar da seguinte forma, pelo youtube.com.br tvredevida. Você pode entrar ali, assistir, inclusive, o programa pelo seu tablet, seu computador, celular, youtube.com.br tvredevida, e lá tem um comentário, você se inscreve e você pode mandar a sua pergunta, referente, evidentemente, aos 15 anos da 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e Caribém, em 2007, foi realizado aqui em Aparecida, com a presença do Papa Bento XVI. Dom Odilo, quando a gente fala em Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe, tivemos 5, então, Rio de Janeiro, a primeira, Medellín, Puebla, Santo Domingo e Aparecida, o que consiste, o que é? As conferências gerais são momentos, são eventos particulares, convocados pelo Papa, em que se reúnem membros do Episcopado de cada país, representando as conferências episcopais, para refletir, discutir sobre um tema, que é o Papa que escolhe, e para dar diretrizes para a vida pastoral do continente, para continuar a evangelização, com atenção especial para aquele tema. e a Conferência de Aparecida foi a 5ª Conferência Geral. As conferências não são conferências do CELAM, Conselho Episcopal Latino-Americano, são conferências, cada uma por si é uma, tanto assim que dizemos a 1ª, a 2ª, a 3ª, a 4ª e a 5ª. O CELAM, Conselho Episcopal Latino-Americano, naturalmente prepara, organiza, mas depois é o Papa que convoca, o Papa que abre, é o Papa que dá o tema, e finalmente é o Papa que também, digamos assim, ele dá a sua palavra final sobre o documento. De modo que nós temos realmente um evento eclesial de grande alcance, nessas conferências do Episcopado da América Latina e do Caribe, e são também um fato único na igreja. Outros continentes, a igreja em outros continentes até agora não tem feito eventos desse tipo, apenas a América Latina e o Caribe. Como foi a iniciativa para que em 2007 o CELAM optasse, ou promovesse, melhor dizendo, por ter uma Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e Caribenho, isso há 15 anos? Bem, há um ritmo, mais ou menos, de 15 em 15 anos que essas conferências são feitas. E, portanto, depois da Conferência de Santo Domingo, já se passavam 15 anos, e o Episcopado da América Latina, através da presidência do CELAM, pediu ao Papa para convocar uma nova Conferência Geral. E o Papa João Paulo II, São João Paulo II, já tinha convocado, mas veio a falecer. E, apenas eleito, o Papa Bento XVI confirmou esta convocação. E, dessa maneira, a preparação correu, ela estava já bem adiantada, quando o Papa veio a falecer. E o Papa Bento XVI incentivou fortemente a realização da quinta Conferência. Naturalmente, teve toda uma fase anterior de consultas nas Conferências Episcopais. Depois, elaborou-se um texto de trabalho, que foi, de novo, refletido também nas Conferências Episcopais, nas Dioceses. E, daí, foram dadas sugestões para fazer, finalmente, um documento de trabalho, para ser o texto guia dos trabalhos, a Conferência. Mas, é claro, depois, o desdobramento da Conferência fez com que os participantes da Conferência, quem é Aparecida, preferisse não trabalhar sobre o texto base, mas começassem a trabalhar a partir desta mesma Assembleia, sobre um texto a ser elaborado. Dom Orlando, Dom Valmor, quais as especificidades de Aparecida em relação às demais Conferências? Posso começar a responder, e certamente, Dom Orlando, contribuirá muito. Eu considero uma especificidade o tema discípulos, missionários, para que nossos povos tenham vida. Essa especificidade é de grande relevância. E, certamente, por isso, o documento de Aparecida continua tão atual e tão desafiador. Creio que essa especificidade de criar a consciência de que somos todos, igualmente, discípulos missionários e discípulas missionárias, trouxe à luz toda a riqueza das conferências precedentes e nos colocou numa perspectiva que, hoje, o Papa Francisco diz, uma igreja em saída, uma igreja sinodal. Eu tenho a impressão que, se nós tivéssemos tratado outro tema, como poderia ter sido, mas a escolha do Papa Bento XVI foi muito lúcida e muito assertiva, nós não estaríamos exatamente nesse estágio em que... E não estamos celebrando 15 anos apenas de um evento que passou, que foi relevante, por muitas razões, mas de um evento que nos deixou uma herança que nos desafia profundamente e nos pede novas respostas. Portanto, essa especificidade do tema discípulos missionários, para que nossos povos tenham vida, isso exatamente repercute em tudo, no ministério, nos serviços, na vida, na família, na sociedade, e há, por isso, uma enriqueza enorme que a gente encontra no documento de Aparecida. Essa, portanto, é a tônica mais específica que a tudo ilumina e que continua nos desafiando muito profundamente. Quando nós pensamos da necessidade da nossa igreja mais missionária, isso não se dará, se não a partir de uma efetiva e fecunda experiência de seguimento de Jesus Cristo. Por isso, o documento de Aparecida, logo no início, diz a grande missão ou a missionariedade da igreja não se resume a grandes programas e a grandes estruturas. Elas são necessárias, os programas também, mas é essencial o testemunho de vida. E, portanto, somos profundamente desafiados na atualidade do documento de Aparecida, que precisamos dele nos debruçar e ouvi-lo mais abertamente para que nos interpele, porque as interpelações ainda são muito atuais. Sobre este assunto, também no que já falou o nosso cardeal, essas conferências, elas são a recepção do Conselho Vaticano II na América Latina. Então, isso é um grande ganho, não é? A gente trazer para a nossa realidade o Conselho Vaticano II. E, por outro lado, todas essas conferências, uma vai enriquecendo a outra, não é? Por exemplo, se não me engano, em Medellín já começou a discussão sobre a opção pelos pobres, mas Puebla foi um dos pontos centrais, foi exatamente a opção pelos pobres. Já Santo Domingo, a grande temática foi o laicato, os leigos, a promoção humana como parte da evangelização, e a Aparecida nós já vimos. Mas eu gostaria aqui de salientar uma outra coisa, que quem não aceita hoje o Conselho Vaticano II também não vai valorizar muito e até vai criticar. Então, eu penso assim, que se a gente não esquecer o Conselho, nós não vamos esquecer essas conferências. Então, não esquecer, não rejeitar e não corrigir o Conselho, aceitá-lo. E isso, então, é que realmente dá grande consistência para essas conferências. Por outro lado, como sabemos, o Papa Francisco já vivia toda essa realidade, vamos dizer assim, no seu episcopado lá na Argentina, em Buenos Aires, e depois ele, vindo aqui, trouxe também, junto com essa sua riqueza pastoral e essas opções que já falei aqui, vamos dizer assim, contribuiu muito para que a conferência de Aparecida se tornasse também algo realmente latino-americano. Isso é um fato muito importante, pois se foi adiante ou não foi adiante é outra questão. Mas esse fato de a gente se sentir igreja latino-americana, o maior continente católico do mundo, e que por isso deveria ser o mais justo, sem dúvida nenhuma. E então o documento de Aparecida, ele começa com dois olhares assim, e que tem assim muita fineza. O primeiro diz assim, nós estamos vivendo no contexto latino-americano uma iniquidade social. E essa iniquidade social aumentou de lá para cá. E uma erosão católica. Até Dom Adilo hoje, na hora do texto, falava um pouquinho de um desses aspectos, dessa erosão do catolicismo. Nasce menos crianças, não se transmite a fé como nós recebemos em nossas casas, as outras religiões aumentam, a maioria de nossas pessoas que participam das nossas televisões são mulheres, e isso é positivo, é óbvio, mas onde estão os jovens, não é, queridos bispos? Onde estão os homens? E é tão bonito lá dentro do contexto da Conferência de Aparecida, que o homem é muito privilegiado quando lá se fala da família, não é? Achei tão bom isso aí, privilegiar a figura do homem, a pessoa do homem, porque realmente, então, nós precisamos estancar essa erosão. Dom Adilo, o senhor está até comentando hoje à tarde, quando a gente estava na abertura memorial, aqui no santuário, sobre os 15 anos da quinta conferência, que há uma especificidade da quinta conferência em Aparecido. O senhor estava dizendo para a gente que ela foi criada mesmo ali, naqueles dias, não é? Como é que o senhor colocasse agora, para quem está no diálogo dos bispos, aquilo que o senhor queria dizer dessa especificidade da quinta conferência, de Aparecida, em relação às outras? Eu me referia ao documento. Eu me referia ao documento de Aparecida, que nasceu dentro da Assembleia Reunida. Nós, eu estava lá também, né? Nós não partimos, isso foi decisão dos bispos reunidos, de um documento prévio para trabalhar em cima dele. Mas resolveu-se, primeiro, uma decisão. Vai ter um documento? E decidiu-se que sim. Vamos usar o texto base preparado até aqui, ou vamos começar do zero? A decisão foi começar do zero, a produzir um documento que seja a palavra da conferência. Naturalmente, tudo que se tinha preparado antes ajudou, foi importante, todos aqueles levantamentos, as pesquisas feitas, as reflexões feitas já sobre o tema, isso tudo ajudou a, então, desenvolver ali dentro da própria Assembleia, não foram nem três semanas completas, pouco mais de duas semanas, trabalhou-se muito para chegar, então, ao final com o documento de Aparecida elaborado, que é um documento consistente, muito, muito importante, que realmente responde às situações e à realidade da América Latina e do Caribe. Eu queria, nessa oportunidade de dizer, sublinhar que houve um momento que parecia um impasse sobre um texto, e aí nós vimos ali a ação do Espírito Santo de Deus, é importante a gente frisar isso, que não se tratou simplesmente de uma escritura de texto, até porque temos facilidade de escrever textos. Mas ali nasceu a beleza do que é o documento e foi, mais do que nossa inteligência humana, mais do que nossas articulações, uma abertura à ação do Espírito Santo de Deus. Isso é importante compartilhar, porque o caminho da Igreja não é um caminho, senão um caminho conduzido pela ação do Espírito Santo de Deus. E ali nós experimentamos isso concretamente. Estava conosco naquele contexto, naquele momento decisivo, o nosso Papa Francisco. Sim. Ele estava integrando a comissão de redação, que recebia o material que era sugestões elaboradas pelos grupos, etc., ou então pelas conferências, e naturalmente aproveitou-se muito o discurso inicial do Papa Bento XVI. E, aos poucos, aquele material reunido pela comissão de redação, finalmente foi dando, digamos assim, forma ao texto, que depois, é claro, foi de novo submetido à Assembleia. Mas o Papa Francisco, então ainda arcebispo de Buenos Aires, Cardel Bergoglio, ele era o chefe da comissão de redação, onde havia vários membros participando, inclusive aqui, nosso secretário da CNBB, era também assessor da conferência, estava também participando dessa comissão de redação, e como teólogo. E, portanto, ali trabalhou-se muito. E a ação do Bergoglio, digamos assim, do Cardel Bergoglio, naquela ocasião, foi muito importante. Ele, para dizer, durante a conferência, não aparecia muito no plenário, porque ele estava lá trabalhando com a comissão. Ele falava muito pouco, e falava baixinho também, falava muito pouco, e creio que interveio uma ou duas vezes no plenário apenas, e presidiu uma missa. Porém, o trabalho dele, ajudando a produzir o texto, junto com a comissão de redação, foi muito importante. Como ele leva hoje, no pontificado dele, a Aparecida? Bem, ele, naturalmente, conhece muito bem. Conhece também o espírito de Aparecida, as intuições, as grandes questões postas. E isso aparece claramente no pontificado dele. De maneira muito especial, aparece logo na Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, que é a Exortação Apostólica Pós-Sinodal do Sino de 2012, sobre a nova evangelização para a transmissão da fé. E Bento XVI não conseguiu fazer a Exortação Apostólica antes da renúncia. Coube, então, ao Papa Francisco fazer a Exortação Apostólica. Mas ele fez mais do que simplesmente a Exortação Apostólica daquele sínodo. Praticamente, ali ele colocou a alma do documento de Aparecida naquela Exortação Apostólica. E, é claro, a temática que segue, tem muito daquilo que o Papa vem fazendo, propondo para a Igreja, tem muito de Aparecida. Então, Orlando. É, realmente, como estão os queridos irmãos aqui dizendo, o Espírito Santo é que conduziu tudo. Se a gente diz corretamente que os atos dos apóstolos são atos do Espírito Santo, também os atos de Aparecida, o documento de Aparecida, é um documento do Espírito Santo. Veja, Paulo, o seguinte, são três partes. Na primeira parte, então, a vida de nossos povos. Segunda parte, a vida de Jesus nos discípulos missionários. A terceira parte, a vida de Jesus nos nossos povos. Isso aí é o Espírito Santo, não é? É priorizar aquilo que é a prioridade das prioridades, o valor mais fundamental que é a vida. Mas eu gostaria de, dentro dessa linha que estamos refletindo, perceber como o Espírito Santo iluminou o Papa Bento XVI para escolher esse local, que está dito lá dentro do documento, que isso teve um valor muito grande. Segundo, a influência da religiosidade popular, dos fiéis, em nós, nele mesmo, no Papa Bergoglio, em todos nós, a presença do povo rezando conosco nos finais de semana, isso ali realmente deu um ar bastante eclesial, vamos dizer assim, e piedoso para a conferência. O belíssimo discurso do Papa Bento XVI, o discurso inaugural, esse nosso programa aqui poderia ser só sobre esse discurso, porque ele é citado 48 vezes dentro do documento de Aparecida. São 15 grandes pontos. até o ponto décimo, tudo assuntos sociais. Democracia, os pobres, libertação, autêntica libertação, etc. São 15 pontos sociais. O décimo quinto ponto, ele chama de temas prioritários. Ele entra nos temas mais eclesiais. Os sacerdotes, as vocações, a família, os leigos, os jovens. Olha que sabedoria, como o Espírito Santo agiu aí no Papa Bento XVI para abrir. Eu senti assim uma abertura tão grande, aquilo, ao menos uma experiência que eu fiz lá, como fez bem aquele discurso inicial do Papa Francisco, do Papa Bento. e ali ele diz uma coisa no final do discurso que me chamou muito a atenção. Aliás, você me dá licença, eu fiz um livretinho faz tempo já, não é? Sobre uma síntese popular de Aparecida. Aí foram aí para as dioceses, copiaram e fizeram, mas ajudou muito o documento chegar ao povo. E no final do discurso do Papa ele diz assim, ao iniciar esta nova etapa missionária da igreja na América Latina, é condição, Dom Valmor, indispensável o conhecimento profundo da palavra, que o senhor já aludia antes, né? e educar a leitura e a meditação da palavra e fundamentar o compromisso missionário e toda a nossa vida na rocha da palavra. E no finalzinho, explicando o tríptico que ele deu para todos nós, ele mostra assim que lá no tríptico, o João Diego está com a Bíblia na mão. Não está bom assim? Talvez esse palmo também acrescentaria, quando nós falamos da dimensão magistral do discurso do Papa Bento, na abertura da quinta conferência, uma lembrança histórica. Se nós revisitarmos os anais das notícias, dos comentários que precederam a Aparecida, muitas vozes diziam, será um grande retrocesso. Isso era forte. Não se estará com a conferência de Aparecida na contramão do Conselho Vaticano II. E o Papa Bento XVI faz um discurso tão magistral que lido hoje, eu digo isso até porque eu li hoje na viagem, se a gente ler, nós não teremos razões para polarizações, nem dentro da igreja, nem fora, nem com ninguém, porque é, de fato, uma articulação belíssima e, por isso, é uma moldura inspiradora, fundamental, para o documento de Aparecida. E Aparecida, que era pensada como hipótese de um retrocesso na igreja, que está nos desafiando a dar respostas que ainda não demos? O que que pensava? Ah, podia ser retrocesso? Que pontos que estavam tendo essa confusão? Não, eu digo. Naturalmente, situado dentro de um contexto de, eu acredito, discussões que se faziam, discussões teológicas, claro, que olhavam numa certa direção, mas talvez esquecendo o conjunto das realidades. E também havia muita crítica em relação ao próprio Papa Bento XVI. O Papa Bento XVI, ao ser eleito, houve uma forte crítica contra ele, logo tido como teólogo conservador, e todas essas coisas, um papo conservador. E isso ainda estava muito forte na preparação da Conferência de Aparecida, e por isso muitos tinham, muitos, ficaram um pouco decepcionados com essa perspectiva de que podia ser um retrocesso, um caminho contrário ao caminho inspirado pelo Conselho. Mas, naturalmente, são reflexões, muitas vezes, alimentadas muito mais por visões pessoais que não acompanham a visão do conjunto da Igreja. A gente tem que, muitas vezes, na Igreja, renunciar a visões muito pessoais, a gente olhar muito mais com o olhar eclesial. Aliás, você tocou nisso, Dom Orlando, quando, Dom Valor também, no início, o método que o Papa pediu, e que depois também foi sendo aplicado em Aparecida, que não se ficasse simplesmente no método tradicional como tal, ver, julgar e agir. Ver, julgar e agir como se fôssemos ver um objeto do qual nós não fazemos parte. O objeto é a Igreja, o objeto é a vida dos nossos povos. Nós olhamos e julgamos como quem não está envolvido nisso, como quem olha friamente, cientificamente. Não, o que prevaleceu no método é um ver a partir do olhar do discípulo. Ver a partir do olhar de fé. Então, não é um ver simplesmente frio, mas é um ver apaixonado também, a partir do olhar crente. Depois, também, o julgar. Não é um julgar frio, a partir de, enfim, não, é um julgar, mais do que tudo, avaliar. É um julgar, a partir de critérios de evangelho, mas é muito mais um avaliar, a partir também da ótica da missão, e não como julgar um objeto frio sobre o qual nós temos que pronunciar uma sentença, finalmente. Então, isso, o Papa já nos trouxe no discurso de abertura. Olhar de discípulos missionários sobre a realidade, não olhar simplesmente distante, frio, como quem olha de longe. nós estamos nisso, estamos envolvidos nisso, sentimos-nos parte disso. Estamos. O mais importante é um capítulo que fala exatamente o olhar do discípulo. Exatamente. O olhar do discípulo não coloca de fora o que, por exemplo, a sociologia e outras análises podem fazer, mas tem um plus, que é a luz da fé. por isso, é muito interessante as vezes muitas que se fala a partir de Cristo, o que dá, portanto, um tom e uma iluminação muito especial, inclusive, para aquilo que as ciências sociais, por exemplo, e outras ciências nos ajudam a compreender a realidade que é sempre muito complexa e muito nos desafia. eu penso que o documento de Aparecida com essa tônica do olhar do discípulo nos dá um lugar de interpretação, de compreensão e de postura que nos corrige de muitos problemas que nós estamos vivendo hoje e enfrentando, porque exatamente dá o equilíbrio. Quem olha a realidade, a luz da fé e a partir de Cristo a ver diferente e ver mais, porque é uma luz que só tem na experiência bonita da fé, sem deixar absolutamente nada de fora do que contribui para a compreensão da realidade. Mas essa é uma tônica importante e é um remédio, e um remédio de grande valia. As perguntas vêm chegando, você pode mandar no youtube.com.br o Antônio Sartorello Neto, Dom Odilo, Dom Valmor, Dom Orlando, gostaria, primeiro ele diz, tem que agradecer a Deus por trazer esse programa com Dom Orlando, Dom Odilo, Dom Valmor, obrigado ao Antônio Sartorello Neto. Ele diz que ele é diácono de Sorocaba, ele quer saber como o documento é aparecido em relação aos diáconos permanentes, que luz o documento traz? É a pergunta do Antônio Sartorello Neto. Acentuou muito bem o diaconato, até porque colocando o diaconato em uma linha missionária, isso é muito importante. E também o diácono não sendo como o que um dependente do padre, vamos dizer assim, um sacristão do padre. Então, dando ao diácono um espaço muito grande na família, ele tem que dar o exemplo na família, e depois na comunidade e na sociedade. Isso foi muito saudável, essas orientações do meu ponto de vista para o diaconato, porque nós temos na prática duas maneiras de se ver o diaconato. Um diácono mais do altar, vamos dizer assim, isso existe, mas estamos abrindo cada vez mais para aquela raiz saudável do diaconato que foi ajudar as mesas. Então, em nome do altar, em nome da Eucaristia, servir as viúvas, os pobres, enfim, esse lado missionário, isso eu achei bonito demais. acho importante ressaltar que a luz do documento de Aparecida, e aí é um louvor à Comissão Nacional de Dito para os Diáconos, tem crescido muito numa dimensão missionária, exatamente porque somos todos apresentados como discípulos missionários, o bispo, o padre, o diácono, o pai, a mãe, todos nós. Então, isso é um empurrão muito importante e bonito e nós estamos vendo, apesar de precisarmos com mais urgência e mais velocidade dessa missionariedade, não só dos diáconos, mas de todos nós, mas especificamente no diaconato permanente, há um crescimento muito bonito e é esperançoso. estamos também vivendo em Aparecida, no Centro de Eventos, o 18º Encontro Nacional de Presbíteros, com relação aos presbíteros, que é uma pergunta aqui com relação ao diaconato do documento e com relação à vida, à missão do presbítero. Dom Orlando. Olha, no documento de Aparecida, primeiro, muita valorização dos presbíteros. Segundo, está afirmado lá que uma das realidades da Igreja na América Latina é o amor ao padre, é a valorização do padre. Mesmo que nós sejamos de barro, o padre é muito valorizado, o padre é muito querido e o padre é muito necessário. E aí, aqueles dados importantes que nós, então, como padres, nos demos bem no presbitério, formemos a nossa comunhão e que sejamos fortes, então, na comunhão para sermos fortes na evangelização. E, claro, sempre dizendo assim, não com essas palavras, mas que o padre não seja pastor de si mesmo, que ele sempre está servindo o povo de Deus e dentro dessa visão do discípulo missionário que o padre, antes de tudo, ele é um discípulo número um da palavra. Doutor Julio, como o bispo pode justamente fomentar essa responsabilidade que o padre tem citado por Dom Orlando? Bem, está tudo na ótica colocada no tema, né? Todos somos discípulos missionários, portanto, também o exercício do sacerdócio ministerial que é do bispo, que é do padre, está posto, em primeiro lugar, um serviço de discípulo, né? E tem que ser discípulo, não pode ser alguém que faz isso simplesmente como uma função, né? Formalmente, mas tem que ser um discípulo apaixonado por Jesus Cristo, pelo evangelho, pela igreja, para poder exercitar bem esta sua dimensão missionária e servidora, né? No ministério que recebeu. Então, eu acredito que o fio condutor de toda a reflexão é exatamente esta nossa identificação como discípulos missionários de Jesus Cristo. Nós todos batizados somos discípulos missionários de Jesus Cristo com dons diferentes, mas todos discípulos em primeiro lugar. Discípulos que constantemente precisam estar com o mestre aprender de novo, estar se realimentando no encontro com ele. Depois, tem que estar sendo instruídos como discípulos, olhar para o mestre, aprender do exemplo dele constantemente. Nós não somos autônomos, jamais, profissionais autônomos, que tem um diploma na mão e oferecem o seu serviço autonomamente. Somos discípulos e discípulos dentro de uma comunhão eclesial, dentro de um corpo eclesial. Portanto, a dimensão da comunhão é muito importante para o exercício do ministério ordenado e a dimensão da missionariedade. Então, não são poucos apenas os missionários, mas todo o batizado missionário e o ministro ordenado, tanto mais, ele deve desempenhar todo o seu ministério na dimensão missionária. Eu gostaria de completar essas reflexões tão importantes, sublinhando uma dimensão que é a alma do documento de Aparecida e é fundamental para nós na evangelização. Já o Papa Bento XVI no discurso inaugural e depois isso se retomou mostrando da importância. para ser discípulo missionário não é uma grande ideia, não é um grande programa, mas trata-se de uma experiência de encontro. Isso é uma tônica determinante, porque a gente pode, inclusive, ser discípulo e se tornar funcionário ou confundir o ser discípulo autêntico com o desempenho de funcionário. Talvez por isso muitas confusões se resolveriam se houvesse realmente uma experiência autêntica, místico, profética de encontro com Cristo. Então, o Papa Bento XVI já dizia isso, é uma tônica desenvolvida e encaminhada dentro de todo o documento. Não se começa a crer por uma grande ideia, nem por um grande programa, mas pela experiência de um encontro pessoal. E isso não significa intimismo, um virar as costas para a realidade. Pelo contrário, a experiência do encontro pessoal com Cristo é que produz a missionariedade. Do contrário, faremos menos do que, inclusive, nossas forças nos permitem. Ou faremos só por comodidade, ou correremos o risco de fazer só por interesse. Mas quem, de fato, vive uma experiência mística de encontro, não briga, não xinga, não calunia, não faz nada que esteja na contramão da fraternidade, não se omite. Pelo contrário, encontra o caminho de comunhão, de participação e de fecundidade na missão. Portanto, considero de grande importância a gente lembrar essa alma da conferência de Aparecida e que está em outras experiências. Se nós pensamos, por exemplo, a Evangelha enunciante com exortação apostólica pós-sinodal, num tempo em que se falou da evangelização, 1971, me parece. Acho que foi 1971 e sobre ou 75. Então, nessa época, sobre a justiça no mundo também. A dimensão da experiência pessoal é importante. Se nós vamos à exortação pós-sinodal verbum domini sobre a palavra de Deus na vida e na missão da igreja, essa dimensão é importante. Porque, inclusive, a autenticidade da profecia, que não é militância, se faz por uma experiência de encontro pessoal com Cristo. E nasce uma sabedoria que só quem tem esse encontro pessoal se torna dela destinatário e missionário dela também. É um aspecto que considero de grande importância. A gente vê... Diga também. É reforçar também esse lado, né? Porque lá há uma frase do Dom Valmoro que diz assim, é a fascinação por Cristo que dá força para a missão. Olha aí. A fascinação. E essa fascinação por Cristo, lá estamos falando exatamente esse encontro com Cristo e dá umas características muito, assim, fortes e, vamos dizer, concretas. Primeiro, tem que ser um encontro vivo, um encontro decisivo, um encontro persuasivo, quer dizer, que é um encontro muito profundo. Depois, um encontro que aumente a amizade com Jesus Cristo, um encontro potencializador, quer dizer, o amor a Jesus Cristo potencializa todo o ser do Padre, né? Que fica cristificado e também um encontro, assim, transformante, transfigurante da figura do Padre em Cristo Jesus. E mostra lá os lugares que não vou comentar agora onde o Padre faz essas experiências. É claro que é na Eucaristia, mas logo, logo vem a oração e a palavra. São os grandes lugares desse encontro, mas também encontro com o povão, com o pobre. A gente não faz encontro com Jesus Cristo no nosso trabalho com os pobres. Aqui no Santuário, isso é cada dia, né? A coisa mais bonita e que eu tiro mais valor para a minha vida espiritual aqui é a fé do povo que vem aqui, quer dizer, aumenta a minha fé. E aí, então, acontece o encontro com Jesus Cristo, comigo, naquela pessoa que vem aqui com tanta fé. Mais ou menos por aí, só para... Talvez a gente pudesse dizer assim que essa perspectiva não privilegia ninguém do povo de Deus. Dá a todos igualmente a possibilidade dessa experiência de encontro. e é o de que precisamos para que nós possamos ser uma igreja mais missionária. Não basta o padre, o diácono, o bispo, é preciso o conjunto do povo de Deus. Pai, mãe, profissionais, todos aqueles que pertencem ao povo de Deus. E essa é a nossa grande força. E aí está a nossa igualdade de batizados, nossa comum cidadania. E a gente não tem essa garantia da cidadania, se não por uma experiência profunda, diária, como o Dom Orlando acaba de dizer, de encontro com Cristo. É o que a igreja mais precisa para ser uma igreja mais missionária de comunhão e de participação. Dom Orlando, o mundo... Sim, só um link. Primeiramente, a partir do que os dois irmãos aqui já falaram, mas é bom a gente reafirmar. o cristianismo não é a religião de uma doutrina, não é a religião de uma ideia, mas do segmento de alguém, do encontro com alguém e do segmento de alguém. É de Jesus Cristo, pessoa, né, e por Jesus Cristo com Deus Pai no dom do Espírito Santo. Portanto, nós estamos não falando simplesmente de ideias, não somos religião de doutrina simplesmente. Claro que temos doutrina, mas não somos religião, em primeiro lugar, de doutrinas. Somos religião do encontro com a pessoa, do estar com e o resto decorre daí. Segundo, eu queria fazer um link a partir desse pensamento que Dom Valmor diz, com aquilo que o Papa Francisco agora está chamando de igreja sinodal, onde uma das qualidades da igreja sinodal é a participação. Dom Valmor dizia nesse sentido da igreja que faz o seu encontro. Ninguém é privilegiado porque todos, todos os batizados são chamados a fazer isso. E a partir desse dom e do dom que cada um recebeu, então exercer depois a sua própria missão. Mas o Papa chama para uma igreja a participação. Muitas vezes nós entendemos igreja a participação, vou fazer isto, vou fazer mais aquilo, vou fazer mais aquilo, vou fazer outra coisa. Todo mundo tem que fazer alguma coisa. É a igreja a participação. Em vez da igreja a participação em primeiro lugar é isto. E todo mundo sentir-se parte e ter consciência do dom recebido e participar da obra da igreja, isto é, do testemunho da fé, da expressão da fé através das obras, através das múltiplas formas do testemunho cristão e do serviço cristão também na vida interna da igreja. De modo que o conceito de participação, exatamente, ele nasce a partir destas questões postas já pela conferência de Aparecida e o Papa vem desenvolvendo isso desde o início do seu pontificado. Eu lembro que uma das primeiras reuniões do Conselho do Sínodo, eu ainda fazia parte do Conselho do Sínodo e o Papa Francisco começou a participar das reuniões do Conselho do Sínodo e ele começou a falar de Sínodo, sinodalidade, uma igreja sinodal, sinodal, igreja sinodal, igreja tem que ser mais sinodal e começou a mexer com as ideias até mesmo do Sínodo dos Bispos, afinal, o que é essa igreja sinodal? A maneira do Sínodo das igrejas orientais, as igrejas, por exemplo, a igreja maronita tem o seu sínodo e aí se reúne os bispos, fazem as suas reuniões e tomam as suas decisões. Será que é desse jeito que o Papa quer a igreja? E vamos vendo pouco a pouco, não, não é desta forma que o Papa entende igreja sinodal. Ela nasce a partir justamente desses conceitos, da comunhão com Cristo, comunhão eclesial, onde todo mundo em primeiro lugar está unido a Cristo e a Deus pelo dom através do Espírito Santo. Depois, unidos entre si, todos os cristãos são membros de um único corpo. Depois, a participação. E é claro, daí decorre a missão que é necessária porque senão a igreja fica sendo como um bem que pertence a alguns e a maioria não se sente parte, se sente beneficiada, talvez, ou de alguma forma tem contato com este bem que é a igreja. Em vez, não, a igreja é um bem onde todos têm parte. Eu gostaria também nessa perspectiva de, ao falarmos de igreja sinodal, de a gente não cair na tentação de pensar sinodal é sinônimo de organizacional, sinodal é sinônimo de democracia, sinodal é sinônimo de estruturas. O organizacional e o estrutural dentro das instituições tem sua importância grande em função de funcionamentos e de metas a serem atingidas. Mas gostaria, sobretudo, de ir retornando ao primeiro milênio onde essa dimensão de sinodalidade é forte para dizer é mística, é experiência místico-profética. Por isso a importância da experiência do encontro pessoal com Cristo. E quando nós retomamos nesse horizonte do sínodo que estamos celebrando sobre a igreja sinodal, nós temos, salvo o melhor juiz, no documento de aparecida indicações que são preciosas de sinodalidade. E também porque parte da experiência, não apenas do organizacional, menos ainda do meramente funcional, mesmo quando ele qualificado como precisa e deve ser, mas como experiência mística. Aliás, a profecia da igreja não é uma profecia qualquer, é uma profecia que nasce da mística. E como dissemos há pouco, o olhar sobre a realidade fica iluminado exatamente por essa experiência do encontro com Cristo. Então, é muito importante a gente, inclusive, agora, celebrando esses 15 anos do documento de aparecida, resultado da quinta conferência geral, pensarmos assim, vamos revisitar o documento de aparecida, as indicações, para que nós encontremos indicações preciosas e assertivas para sermos uma igreja sinodal. Isso é muito forte nessa perspectiva, até, inclusive, pela qualidade e pelo específico da continuidade das conferências. Quando agora dizemos igreja sinodal, comunhão, participação e missão, lembremos-nos desses dois pilares fortíssimos em Puebra, que tomou conta da linguagem, da compreensão e que é muito importante e forte para que a gente possa avançar numa resposta missionária e evangelizadora sempre nova e forte. Esse reviver a Assembleia Eclesial ano passado, de forma híbrida, ainda nesse período de pandemia, foi um marco também? certamente, uma experiência sinodal fantástica e onde já houve um envolvimento amplo da eclesialidade, não foi só um encontro de bispos ou de clérigos, foi um encontro da igreja no seu todo, com a participação grande de leigos, também dos religiosos, consagrados, do todo, dos membros do corpo eclesial. e depois também a reflexão e naturalmente a preparação foi muito compartilhada de maneira que esta Assembleia Eclesial que nós fizemos no final do ano passado, novembro, ela representou já uma grande experiência de sinodalidade e que agora ela desemboca justamente dentro da experiência do sínodo universal. Essa experiência feita no nosso continente mais uma vez desemboca na experiência universal da celebração do sínodo. Por que não ser feita uma nova conferência episcopal e mais sim revisitar a Aparecida? Bem, era desejo do CELAM, do Conselho Episcopal Latino-Americano, que o Papa convocasse uma nova conferência geral agora por esses anos, passados 15 anos da conferência de Aparecida. Até a Assembleia Geral do CELAM em 2019 encarregou a presidência de pedir isso ao Papa. E a presidência foi ao Papa para pedir que ele convocasse uma nova conferência geral, seria a sexta. e o Papa disse vamos pensar um pouco, me parece cedo para convocar uma nova conferência geral, Aparecida ainda tem muito para dar, é bom fazer um evento eclesial, não episcopal, um evento eclesial para retomar Aparecida, avaliar Aparecida, o que ela já produziu de bom, quais são as lacunas, aquilo que ainda em Aparecida não foi devidamente trabalhado e para ver o que depois da conferência de Aparecida surgiu de novo na igreja, na sociedade que desafia o trabalho da igreja, a evangelização e portanto o Papa mesmo achou que não era o momento de convocar uma nova conferência, é ele quem convoca e saiu então a Assembleia Eclesial em vez de uma nova conferência geral mas isso não diz que não sairá uma nova conferência geral daqui a um tempo, sei lá, certamente nós teremos ocasião de uma nova conferência geral nos próximos anos mas não neste momento. Eu queria sublinhar da experiência da Assembleia Eclesial a importância mais do que resultados escritos a experiência participativa como modo como modo de respeito a cidadania eclesial de todos os batizados isso é de grande importância isso se fazendo em todos os níveis desde o nível latino-americano e caribenho até o nível daquela paróquia que não pode deixar de ter o seu conselho de pastoral conselho administrativo e outras instâncias importantes respeitando e promovendo a cidadania eclesial de todo batizado quando isso não acontece nessas estruturas que também fomentam e facilitam intermediam a cidadania eclesial isso é um então é belo ver o resultado da conferência da assembleia eclesial não para correr para escrever um novo documento até porque eu considero que as os resultados feitos são interessantes mas não são grande novidade a grande novidade é a experiência e é o que a igreja nisso precisa apostar para criar senso de participação e sentido profundo de pertença eclesial se espalhando e aí volto a palavra de Deus é realmente muito importante fundamental para que a gente consiga dar esses grandes passos falando sobre a quinta conferência geral do episcopado latino-americano e caribenho hoje com o dono Orlando Brandes arcebispo de Aparecida do Andilo Pedro Scherer arcebispo de São Paulo dom Valmor Oliveira de Azevedo arcebispo de Belo Horizonte e as perguntas chegam aqui você pode mandar no youtube da Rede Vida a Beatriz Santos dom Valmor dom Odilo e dom Orlando quem quiser contribuir com ela porque ela pergunta o seguinte meu nome é Diana de Souza moro em Osasco grande São Paulo sou catequista de Crismes Jovens quero saber como posso usar o documento de Aparecida das minhas catequeses quem pode me auxiliar pergunta Beatriz Santos eu gostaria de dizer que lá se não me engano o capítulo 6 é sobre a formação dos discípulos missionários e lá tem vários números sobre a catequese como então o grande meio de formação do discípulo missionário é um capítulo laço muito muito forte e privilegia muito isso a catequese e uma catequese de iniciação à vida cristã e isso aí tem efeitos muito grandes é claro até na sinodalidade na perseverança dos nossos catequizandos e então o problema é formação acho que os nossos queridos irmãos aqui estão de acordo que a Aparecida bateu muito na formação e tem muita defasagem no meu ponto de vista muita defasagem por milhares de coisas que nós fazemos mas para chegar lá no povão para conhecer um pouco como esse documento chegar eu me lembro que agora na Assembleia Geral uma das preocupações dos bispos era esta como chegar vai chegar ao povo essa nossa Assembleia que foi tão rica que eu gostei demais da nossa última Assembleia via online mas esse é o grande problema daí a razão desse livrinho também para facilitar dar o gosto para as pessoas entrarem no documento de Aparecida mas não se perderem naquela riqueza porque aqui não é um santuário esse documento aí é um grande santuário mas aí pelo capítulo sexto ela encontrará uma ótima ajuda para a catequese Dom Adilo Beatriz Santos que é a pergunta o Rafael Suzano pergunta aqui para Dom Adilo como os bispos podem segundo o Rafael Suzano podem abrir mais a participação dos leigos na administração central de suas dioceses ele diz aqui na vida financeira na coordenação pastoral e também na formação do clero Rafael Suzano Dom Adilo Rafael bem vindo a sua pergunta e a sua participação Rafael está com vontade de participar então vamos lá comece lá na sua paróquia se aproxime que lá também já é diocese não tem só a cúria central cada paróquia faz parte da vida de uma diocese ali tem a mesma coisa tem a administração tem toda a questão do cuidado dos bens da sustentação e assim por diante e os leigos são chamados a participar sim participar e como é claro que existe uma administração central das dioceses nas cúrias um conselho econômico existe uma procuradoria sei lá o ecônomo que se cerca e precisa se cercar né de um conselho de ajudantes que ajudem a desempenhar diversas funções mas o bispo não trabalha sozinho não o bispo trabalha com muitas a muitas mãos né ajudado por muitos para o desempenho das suas funções também quanto ao cuidado dos bens da igreja e para a sustentação da evangelização devemos sempre pensar que os bens da igreja existem para a evangelização para promover a evangelização e a missão o cuidado da vida a vida e a missão da igreja então não é para o acúmulo de bens não é para formar patrimônio é para ter o necessário para que a igreja possa realizar a sua missão e dar o seu testemunho o se me permite para dizer assim quando a gente fala de sinodalidade não como sinônimo de organização e estrutura mas sinodalidade porque é maior inspiração ilumina o modo de funcionamento das nossas estruturas quando nós pensamos a igreja sua organização e os seus serviços pensamos em nós os bispos padres e diáconos mas a grande maioria pertence aos batizados do povo de Deus se qualquer um de nós aqui fizesse a conta de quantos trabalham conosco padres e leigos o protagonismo é grande nos leigos em profissionais de alta competência ao mesmo tempo de voluntários e de pessoas missionárias para dizer assim ao falar de sinodalidade nós vamos iluminar se as nossas estruturas de funcionamento e organizacionais refletem o que sinodalidade significa esse é um longo caminho e muito sério do ponto de vista do que dizia pouco da cidadania eclesial mas também da gestão pastoral no administrativo no financeiro e no organizacional então para se entender bem sinodalidade não é sinônimo de estrutura e do organizacional porque é maior é inspiração inclusive com interpelações e correções neste caminho nós temos muitos passos a serem dados e novas respostas que precisamos dar melhor porque hoje quando se fala de sustentabilidade de utilidade de velocidade nós precisamos rever muito das nossas estruturas porque elas podem não estar refletindo a riqueza da sinodalidade o capítulo oitavo do documento de aparecida é sobre a comunhão dos discípulos missionários e lá privilegia os conselhos e nós recebemos eu recebi que os senhores também receberam um documento da anunciatura que veio de Roma chamando a nossa atenção sobre os conselhos econômicos sobre os conselhos pastorais porque nós temos belíssimas experiências mas temos belíssimas tristezas lá onde existe o tal do clericalismo ali não se dá muito espaço ainda para os leigos eu trabalhei naquele documento da CNBB sobre os leigos fui presidente daquela comissão e ali nós batemos bastante nesses espaços que o próprio direito canônico oferece para os leigos e muitas vezes ainda nas minhas experiências eu estou na quarta diocese contando com Limeira o que a gente tem encontrado que esse clericalismo ele impede ou às vezes o paroco faz um tipo de de conselho mas um conselho que todo mundo é favorável a ele e aí não é um verdadeiro conselho e por isso há problemas econômicos muito graves também na igreja então esse espaço e essa formação porque também nós temos leigos muito clericais é como fala aqui o próprio documento de Aparecida então veja uma coisa puxa a outra em todo caso o direito os leigos têm mas D. Andir eu lembro que o senhor teve uma ocasião lá em Londrina falando lá na universidade católica nossa lá e o senhor falando da igreja me alertou me tocou aquilo o senhor disse a igreja não é só Londrina não é só Brasil a igreja é purgatória a igreja é o céu a igreja são os anjos essa experiência de sinodalidade essa mística maior da igreja eu acho sumamente importante aquilo me fez um bem não é nada muito obrigado a igreja celeste é maior do que nós como o documento de Aparecida pode ser aplicado hoje no processo de caminhada sinodal com as realidades de pandemia de polarizações a pergunta não é minha não é do Moisés Santos não sei se o Dom Odilo conhece porque ele se identifica aqui Moisés de São Paulo da região episcopal Brasilândia sim quer repetir a pergunta por favor como o documento de Aparecida pode ser aplicado hoje no contexto de hoje no processo de caminhada sinodal Moisés Moisés é o que nós estamos tentando fazer justamente como? bem primeiramente tem que conhecer é bom olhar tomar em mãos o documento começar a ler de novo estudar e é claro que é um processo ali não é um receituário o documento é parecido não é um livro de receitas que você pega lá e aplica pega lá e aplica mas é um documento que te dá critérios te dá digamos assim bases para um discernimento bases para ação bases para tomar decisões e assim por diante né então a primeira coisa é conhecer a primeira coisa é conhecer depois acompanhando o trabalho que se faz na paróquia na diocese Moisés nós em São Paulo estamos fazendo um sínodo diocesano estamos no quinto ano do sínodo essa é uma bela ocasião justamente trabalhar a questão nós estamos trabalhando isso a partir do documento de Aparecida a partir da das conclusões de Aparecida mas também da da exortação apostólica Evangelii Gaudium portanto é um processo onde as coisas não acontecem com bater em martelo né nós temos às vezes uma mentalidade muito informática e queremos que o mundo funcione mais ou menos assim como a gente está diante de um computador a gente digita algumas coisas dá um enter e o resultado aparece na tela né e não é assim na vida a gente tem que conversar muito tem que discutir muito tem que tentar muito tem que ter muita paciência e esperar que as coisas aconteçam mediante o esforço conjunto também portanto aquilo é como o Papa Francisco observa é um processo que se desencadeia e com o tempo ele vai produzindo o seu fruto D. Orlando porque é um capítulo inteiro falando do documento de Aparecida um capítulo inteiro sobre a alegria é isso é isso e a grande pergunta é por que a alegria nós temos mil razões para sermos alegres mas lá diz assim gente olha a alegria da dignidade humana a alegria da pessoa humana a alegria do dever cumprido a alegria da distribuição dos bens como é que se chama lá universal dos bens não é todos os bens destinação universal dos bens e lá vai essa lista grande de alegria sabe por que porque nós naquele tempo ali estávamos muitos abatidos por certos problemas dentro da igreja como hoje também agora lá no documento a alegria não quer dizer está rindo sempre ou vamos dizer eu devo estar sempre em um alto astral não é isso a alegria lá é uma catequese muito bonita de dar o sentido então até para o doente a gente encontra cancerosos alegres ou não encontramos e para nós a alegria ela é um testemunho da ressurreição tem um famoso famoso livro sobre risos pascales o riso da páscoa quer dizer o sorriso da páscoa então às vezes o sorrir na religiosidade popular que é um capitulaço aí do documento de aparecida onde se diz assim que nos santuários se tomam grandes decisões na vida isso para mim me chamou muito atenção pela experiência aqui e os santuários estão aumentando semana que vem vai haver um encontro nacional dos reitores dos santuários lá na bela Santa Catarina lá em Florianópolis então essa religiosidade popular o sorriso fala muito porque com o sorriso a gente abre mil portas essa frase não está lá mas é uma grande verdade no fundo que quer dizer então nós precisamos ser católicos alegres Dom Odilo lá em Dom Valmoro lá na Alemanha fizeram um trabalho lá fotografando o rosto de quem saía do dentista e o rosto de quem saía da igreja misturaram e não deu para distinguir quem saía do dentista com cara feia saia também com cara feia da máxima alegria da celebração isso é um fato histórico lá da Alemanha mas para dizer o quanto a alegria também é terapêutica não é então eu acho belíssimo aquilo dá para o documento assim um sabor agradável também para a gente lê-lo com alegria viu Paulo Dom Odilo o que permanece atual no documento de Aparecida já que de 2007 para cá mudanças históricas sim tantas tivemos uma pandemia nessas proporções desde 1918 então o que permanece atual atravessando esses contextos de mudanças históricas nesses 15 anos o que está no documento eu diria permanece tudo atual o que não está no documento isso é o que às vezes se pensa que deixa o documento não atual o documento é de um momento é de um contexto histórico quando ele foi produzido e ele é atual e agora depois de Aparecida há muitas questões novas que se acrescentaram que trouxeram novos desafios novas doenças e que merecem novas reflexões novos aprofundamentos agora as bases do documento de Aparecida são sempre atuais para começar o encontro com Jesus Cristo a partir de Jesus Cristo né a partir de Jesus Cristo depois há toda a questão a identidade do cristão como discípulo missionário isso não é um chavão que passa nós somos discípulos missionários isso daqui a mil anos vai ser a mesma coisa discípulos missionários acho que foi uma grande contribuição dessa conferência para uma percepção da identidade do cristão enquanto discípulo missionário depois permanece atualíssimo o desafio missionário a ser enfrentado permanece super atual que nós não devemos estar preocupados em fazer apenas uma pastoral de manutenção uma pastoral de manutenção mas precisamos pensar uma pastoral fortemente missionária permanece atual a opção pelos pobres pelos jovens e assim por diante quer dizer eu eu não diria que o documento está desatualizado do documento isso é depois do documento surgiram questões novas que precisam ser também contempladas mas o que está no documento é atual não vamos concordo plenamente nós poderíamos dizer assim inclusive para que a gente valorize mais tudo que está no documento de aparecido é atualíssimo D. Odilo fez uma lista de muitas coisas que são atuais o mundo mudou mudou com crise econômica crise ética crise cultural crise sanitária crise política mas o olhar do discípulo tem um foco que não se perde que não se pode substituir precisa olhar essa realidade e dar novas respostas esse é o nosso grande desafio e aí é muito importante olhando o contexto atual que a gente não se aparte do olhar do discípulo e do foco e fique perdido no meio das crises simplesmente nós participamos dela porque a sentimos na nossa própria pele mas nós como discípulos missionários cristãos e cristãs nós temos que contribuir para superá-las isso é o novo da crise nova com nuances novas quando quando celebramos a quinta conferência nunca imaginaríamos a pandemia da covid-19 mas nós estamos desafiados aí em tudo aquilo que ficou acentuado a dar uma nova resposta temos como dar na perspectiva da alegria como aqui dito da dignidade de ser filho e filha de Deus e irmãos e irmãs uns dos outros nós temos muitas razões e muitas forças para continuarmos no caminho e darmos novas respostas o senhor falou da crise política o desinteresse dos jovens parte dos jovens dessa questão da política como um bem isso já era apontado em Aparecida de que forma? a política é um tema que aparece no documento de Aparecida e um tema que aparece no documento de Aparecida mostrando questões muito sérias vividas em toda a América Latina históricas que tem consequências muito sérias hoje os problemas da crise política que nós enfrentamos hoje não é de ontem tem enraizamento grande aqui é uma questão de análise histórica e de explicitações e ali no documento de Aparecida faz essas indicações sobre a importância daquilo que hoje quando nós lemos a Fratelli Tutti nós vemos um desdobramento bonito e interessante daquilo que está de maneira também rica colocado no documento de Aparecida esse é um tema em que os discípulos missionários e discípulas missionárias precisam se interessar se encantar por esse tema porque nós não podemos como já afirmamos em mensagem nossa nós não podemos ajudar a construir uma sociedade mais justa e solidária fora da política e ali essa tônica é fundamental chegamos ao final do programa de hoje ao vivo aqui de Aparecida relembrando pontos aspectos da quinta conferência geral do episcopado latino americano e do caribe ocorrida aqui em Aparecida em 2007 Dornando Brandes muito obrigado pela sua participação aqui conosco ao vivo Dornando que diariamente está no JCTV da Rede Vida e sempre muito bom estar ao vivo com a gente Dornando obrigado olha Paulo agradeço muito essa oportunidade mas se nós pudéssemos ser um pouquinho aquela igreja da atração que Aparecida tanto fala e que é possível isso eu acho muito importante e por outro lado a igreja advogada da justiça que é uma frase do Papa Bento e que os rostos que doem em nós do migrante do habitante de rua agora lá em São Paulo Dornando de novo aquela cracolândia aquela coisarada toda isso aí só para nos animarem então somos discípulos missionários e estamos aqui diante de dois grandes baluartes da missão Dornando obrigado pela sua participação ao vivo conosco aqui Dornando que bom foi um prazer eu queria convidar amanhã dia 13 de maio é um dia que nós lembramos nosso senhor de Fátima mas lembremos que no dia de amanhã há 15 anos aqui em Aparecida o Papa abriu a quinta conferência geral com uma grande missa e uma belíssima conferência diante dos membros da quinta conferência então vamos unir-nos nesse caso uma grande comunhão também de oração de agradecimento a Deus e de pedido ao Espírito Santo que continue a fazer frutificar como nós rezamos na liturgia fazer frutificar as sementes lançadas à terra que elas brotem germinem façam frutos que isso apareça mais e mais na vida da igreja e no mundo rede vida que transmite amanhã ao vivo às 9 horas da manhã a missa aqui em ação de graça pelos 15 anos da quinta conferência a missa será transmitida exibida para todo o Brasil pela rede vida de televisão e para todo o mundo pelas plataformas digitais da rede vida bom amor muito obrigado obrigado paulo obrigado a todos os que participaram e ajudaram neste momento que é celebrativo desta destes 15 anos da conferência de aparecida e gostaria de lembrar o documento de aparecida o que indica em relação a família a escola a educação a cultura a arte para dizer assim nossa igreja é um grande tesouro nela nós fazemos uma experiência bonita desse encontro com Cristo e ela está no coração do mundo como sacramento de salvação e como instrumento de promoção da dignidade humana sua defesa em todas as suas etapas desde a primeira na concepção até a última no declínio com a morte natural e nós temos tudo porque temos um tesouro enorme e esse tesouro nos é dado em Cristo Jesus ressuscitado para que nós possamos como diz o Papa Francisco na Fratelitude marcar a sociedade com o sabor do evangelho isso faremos com comunhão participação e alegria da missão seja esse o nosso caminho queria agradecer muito do Valmor do Adilo do Orlando aproveitar esses segundinhos finais para agradecer também a presença aqui do João Portela Amado secretário-geral da CNBB esteve conosco aqui também participou hoje no JSTV também a Manuela da assessoria de imprensa da quinta conferência agradecer quem mais não já o Padre Patrick está ali está fora ali do eixo da câmera para falar com a gente quem mais não e o Pierre né e o Pierre também estiveram aqui conosco ajudando aqui na produção do programa Diálogo dos Bispos programa especialmente feito hoje aqui de Aparecida relembrando os 15 anos da quinta conferência geral do Episcopado latino-americano e cariben continue acompanhando a nossa programação na sequência JCTV edição da noite com a apresentação de Rosana Carvalho com as notícias da igreja do Brasil e do mundo Rede Vida de televisão canal da família liberdade para construir um mundo melhor e aí e aí e aí e aí